. 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 O Zarya morreu Tem um Bastion aqui? Ai meu Deus! Tem um Bastion! O Norris morreu Tem um Bastion lá no fundo do Bastion Na direita ali, Nico Eu achei ele ali, que luxo Vem, McCree Ah... Men no Kroo Ah, esse é meu Champ! Foi Depois eu pego, você e a Nektar Tá? Morreu esse Reaper na direita? Sim Então, eu vou te dar um pouco Descubra Um... 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 O objetivo do baixo é chegar no objetivo e montar. Ah, não creio. Não vou derrubar, né? Zaire atrás de mim? Tem alguém aqui. Não tem eu. Chegou. Baixo. Baixo, foi. Você não foi? Eu espero que ninguém saiba isso. Boa. Boa. É um malandrinha lá embaixo. Escreve. 1 a 0. Boa. Boa. É um malandrinha. Boa. E o que eu estou esperando? Se esses botes querem entrar na vida e eu não vou levar em casa. Só não. Pau, pão. Cinco, quatro, três, dois, três, um. Um, 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 um. Ah, com certeza. Seja ele já. Sim, eu também não gosto de mais. Você derreteu os caras. É um Lusso. Sim, 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 sim. Vamos nos mover, bebê. Você sentiu isso? Vamos dar uma caixa nesse baixo aqui. Olha só! Não! Eu te matei! Boa! Boa! Desci ali tava todo mundo! É, vamos pegar! Ha, ha! Ah! 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 Eu te amo! Ah! Eu te amo! Ah! Ah, eu te amo! Ele tá com o ult do Lúcio. Ah, ele tá baixo eu tô ali dentro cara. Estou pegando ele. Estou pegando ele. Quem está aqui? Ah, ele ficou muito triste. Ao baixo. Tá. Clear na área. Eu não sei como meu nome. Oh, turn it up. Yeah, let's move people. Boa, pana. O cara fugiu do meu último tiro. Finalizou ele. Oh, o Lúcida quase. Foi. Boa. Esse mapa aqui. Dos três mapas que tem na rotação é o pior para mim. Já faço isso. Tchau. 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 Pra dar um ultimo pro traço Oh, rendeu até O Reaper ta ali atraso ainda Morreu Ah, ta bem Ainda é Isa O Reaper foi? Todo mundo dentro da cabaneira Zarya foi? O Limby! Haha, abenço! Soldier foi Ta vindo um Reaper ai, hein? Olha ele, ó Ronda 2, 1 Boa Full Fast foi tenso Ouro e eliminação, directive kills e damage damage Boa 2 0 Ah, foi difícil ficar vivo, nossa Vamos subir o tempo! Sim Eu estou fazendo o tempo! Tentei aqui Apeca na placa E se você estiver em problemas, vai embora Ouro em xaropeia haha Junkrat está em cima, a Lara está no fio. 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 A Lara está no fio agora. A Lara está no fio. A Lara está no fio. A Lara está no fio. Eu tenho elas. Abre a arma! Não, fica nele. Luz tá amamentada ali. A Pharah tá me caçando aqui. Agora morreu. Não, a Pharah tá vivo. Ritter, quer dizer. Não, tá ali. O que eu matei então? Dê-me o tempo agora. O objetivo está vivo. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Estou pronto. Ah! Não, não. Fiquei com isso. Segure suas fãs! Eita... Ah, eu descasquei todo o resto da galera ali Tudo amontado ali Eles estão pegando o objetivo! Você sentiu isso? O Ripper chegando Ah... Estou escutando pela esquerda para pegar Zarya Ponto, ponto, ponto... Ponto, 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 ponto! Fio na sala! Não tem tempo para proteger o objetivo Não vou conseguir entrar a tempo Abre a fã Vamos ter que apagado Espero que ninguém viu isso Eu vou pegar meu ulti lá dentro. 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 Eu vou pegar meu ulti.